A Líbia é um país que está saindo de um período importante, histórico e está entrando numa nova fase democrática de transição para um futuro melhor. E, nesse sentido, eu diria que a celebração das pessoas com deficiências e a celebração dos esportes, porque também foi um dia para celebrar os feitos, as realizações daqueles que contribuem para os esportes através das Paralimpíadas, é um dia muito especial. Nós passamos por um ano de guerra que afetou o nosso serenamento. Nós não quebramos nenhum recorde. Mesmo assim, foi uma honra, em meio a tantos países, representar a nova Líbia e não a antiga de Kadar. Eu espero que no futuro possamos erguer a bandeira da Líbia com melhores resultados em 2016. Eu comecei a praticar esportes como um hobby. E aí, eu vi que eu me sentia mais feliz, mais relaxada. Hoje, eu não consigo mais viver sem o levantamento de peso. Eu sempre incentivo as meninas que estejam na mesma situação do que eu, por causa desse meu amor pelo esporte. Nós não podemos só celebrar e esquecer o dia de amanhã. Nós temos que ver as mudanças nas áreas públicas. Antes de deixar nossa casa, eu tenho que saber quais são os desafios nas ruas e nos prédios públicos onde não tem acesso para pessoas com deficiência. Eu espero que no próximo dia possamos mudar isso e fazer com que as pessoas com deficiência sejam bem-vindas à cidade e a prédios públicos. A Líbia está saindo do conflito. Ela tem muitas pessoas que foram feridas, foram até mutiladas pela guerra civil, pela revolução. E é um estímulo moral muito importante. É uma forma de o Estado, da sociedade, reconhecer a importância das pessoas com deficiência. Em primeiro lugar, as pessoas precisam ser preparadas no lado psicológico. Depois dessa etapa, eles voltarão para o esporte. As pessoas vivenciaram a guerra. Não é tão fácil de aceitar que eles têm deficiência agora. Que agora eles estão em outra parte da sociedade. Nós temos enviado sugestões para criar institutos para absorver essas pessoas. Na proposta, estão inseridos os esportes. O nosso país entrou em guerra por causa da ditadura e muitas pessoas hoje são deficientes. Nós precisamos de mais ajuda do país para essas pessoas. Nós precisamos aprender com a Bósnia e o Iraque, que ajudaram seus feridos de guerra a representar os países nas Olimpíadas em seu mais alto nível.